Hoje recebemos aqui no Atitude BR o Ed Vianney, que é diretor de Pequenas e Médias Empresas do Santander, um banco que tem se destacado no apoio ao empreendedor. Oi Ed, tudo bem? Tudo bem, Tiago. Obrigado por ter vindo até aqui. Eu que agradeço. E aí Ed, me conta uma coisa, como é que o Santander enxerga as Pequenas e Médias Empresas? Pequenas e Médias Empresas é a base da economia. No Brasil, representam mais de 90% dos empregos formais e em outros países desenvolvidos, apresentam também índices equivalentes. Além de ser a base de comércio e serviços que atendem a sociedade no cotidiano, também são os fornecedores das grandes empresas. Ou seja, por trás de uma grande empresa, tem uma série de Pequenas e Médias Negócios na sua cadeia. Desta forma, o que o banco pretende como estratégia é ser um provedor de produtos e serviços financeiros que apoiem esses pequenos negócios no seu crescimento e na sua expansão. E como o banco facilita a vida de uma pessoa que está abrindo seu negócio agora? Além de uma rede de agências que conta com mais de 3 mil gerentes especializados nesse segmento, o banco também se preocupa em desenvolver produtos e serviços voltados para pequenos e médios negócios. Em especial, eu destaco o programa Santander Empreendedor, que foi feito em parceria com entidades que também fomentam o empreendedorismo. Nesse programa, há o portal Santander Empreendedor. Nesse portal, o empreendedor acessa uma série de ferramentas que visam a informação e orientação de alguém que pretende iniciar o seu negócio, como cursos online, videochats e, em especial, o plano de negócios. O plano de negócio contém uma série de perguntas que percorrem o racional de alguém que pretenda construir e dar sustentação ao seu negócio. O portal tem acesso gratuito no www.santander.com.br. Então, quer dizer, Ed, que uma pessoa que está montando um negócio agora, ela pode acessar esse portal e aí o portal ajuda ela a fazer o plano de negócios, é isso? Exatamente, mas não só para quem está iniciando o seu negócio. O portal também é muito útil para quem já tem o seu negócio e pretende expandir. Ed, muito obrigado por ter vindo até aqui. Tenho certeza que esse portal vai ajudar muito as empresas a crescerem. Eu que agradeço. O Atitude BR volta já!